Você não sabe quando é a hora certa de regar a sua planta? Você fica em dúvida qual é a quantidade correta de água que você precisa colocar nelas? E será que existe uma hora certa para molhar as nossas plantinhas? Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber para aprender a regar suas plantas da forma correta. Eu sou a Cris Bernardes, sou design floral e jardinista apaixonada pela natureza e nesse vídeo eu vou compartilhar com você como eu faço para regar todas as minhas plantas aqui da Florechinha. Nesse vídeo eu vou te dar várias dicas sobre as regas, mas acima de tudo eu quero que você entenda a importância da gente observar as plantas para entender os sinais que elas nos dão. Só assim a gente vai saber quando é a hora certa, qual é a quantidade de água através da nossa observação. Isso é muito importante. Quando nós regamos as nossas plantas, nós estamos oferecendo água para as raízes da planta. E são as raízes que vão distribuir a água para as folhas, para o caule, para as flores, para os frutos. Então aqui já começa a primeira dica. Borrifar água nas folhas não quer dizer regar. Abandone o seu borrifador no dia da rega e utilize um regador ou uma mangueira para assim oferecer água suficiente para as raízes da sua planta. Depois eu vou te mostrar aqui na minha florechinha quando eu opto em utilizar a mangueira e quando eu utilizo um regador. Mas borrifar água vai apenas oferecer uma umidade, um frescor para a planta, mas não é uma rega. Agora vamos pensar que assim como para nós humanos, algumas pessoas bebem mais água do que as outras, mas todos nós precisamos de água para sobreviver, com as plantas é a mesma coisa. O que acontece é que algumas delas, as que são originárias das regiões desérticas, elas toleram ficar um longo período sem água. Inclusive essas plantas normalmente armazenam água nas suas folhas, no seu caule, nas suas raízes, como uma maneira de se proteger ao período de estiagem. Então para essas plantas, a gente só deve regá-las quando o substrato estiver bem sequinho, quando a gente encostar o dedo e sentir que o solo está bem seco. Já as plantas que são originárias das florestas, um ambiente mais úmido, elas gostam que a frequência da rega seja mais próxima, elas gostam que o solo se mantenha levemente úmido. E para a gente saber quando é a hora certa de regar, a gente vai tocar o solo e regar sempre que ele estiver levemente seco. Agora vamos pensar que quando a gente rega as nossas plantas, a água vai hidratando o solo de cima para baixo. Então quando a gente vai tocar o solo com os dedos para sentir a necessidade da rega, a gente precisa afundar um pouquinho o dedo. Não adianta a gente passar só a mão levemente na superfície, que pode ser que só essa primeira camadinha esteja úmida e o restante não. Então toque com vontade, sinta a umidade do solo e para você saber se o dedo saiu sujo, tem umidade, tem esse frescor da terra molhada, não é hora de regar. E quando você tocar o solo e sentir que ele está levemente seco, você já pode regar. Agora para as plantas suculentas e para os cactos, que gostam que o solo seque completamente, a gente precisa ter certeza que todas as camadas da terra, aqui do substrato, todas elas estão bem sequinhas. Se você ficar em dúvida, você não conseguir sentir a umidade, você pode inclusive utilizar um palito de dente e afundá-lo no substrato para verificar. Só rega se o palito sair bem sequinho, que está sinalizando que o solo está bem seco. E qual é a quantidade certa de água que a gente vai colocar nas nossas plantinhas? Bom, eu acabei de dizer que a água vai hidratar o solo de cima para baixo. Se a gente colocar só um pouquinho de água, ele só vai fazer a rega dessa primeira superfície. Então o jeito certo de regar é colocando água em todo o substrato, em abundância, distribuindo por toda a superfície, até a água começar a escorrer pelos furos do vaso. Assim a gente vai ter certeza que todas as camadas do solo receberam água e todas as raízes vão conseguir se hidratar. E isso serve também para as suculentas. Eu vejo muitas pessoas tendo medo de regar as suculentas e colocando só um pouquinho de água. Não, regue em abundância também as suas suculentas. O segredo está no intervalo entre as regas. Você só vai regar de novo quando o solo secar bem. Mas no momento da rega, coloque bastante água em toda a superfície até a água sair pelos furos de drenagem do vaso. Mas você deve estar se perguntando, mas Cris, afinal de contas, quantas vezes por semana eu tenho que molhar minha plantinha? E quem já me conhece há mais tempo sabe que eu sou completamente contra essas tabelinhas que dizem quantos dias por semana que você tem que regar a sua planta. Porque existem muitas variáveis que vão fazer com que o solo da nossa planta seque mais rápido ou menos rápido. Por exemplo, se eu for falar quantas vezes por semana eu molho uma samambaia aqui na região sul, vai ser completamente diferente de quem mora na região nordeste. Outros fatores como o tamanho do vaso, vasos menores secam mais rápido do que vasos que têm mais substrato. O tipo do vaso interfere, vasos de barro secam mais rápido do que vasos plásticos. A estação do ano, se a planta está exposta ao vento, afinal são muitas variáveis. Então não acredite nessas regras que dizem, nessas receitinhas que dizem quantas vezes por semana você tem que molhar a sua planta. Agora você já aprendeu que é tocando o solo que você vai saber se a sua planta precisa ser regada ou não. E também a característica da planta, se ela gosta de regas mais frequentes ou menos frequentes. E um recurso muito bom que nós temos hoje em dia para saber se a planta gosta que o solo se mantenha mais úmido ou se a planta gosta que o solo seque bem antes de regar, é pesquisando sobre a espécie na internet. Existem muitos sites confiáveis que vão nos dar dicas da origem da planta e o que ela gosta em relação à rega. Então é só você colocar o nome da espécie da planta e ler um pouquinho sobre ela que você vai ter bastante dicas. Além, claro, do que eu já comentei, de observar a estrutura da planta e outros sinais que elas nos dão. Por exemplo, plantas com as pontas secas, folhas secas, folhas murchas, desmaiadas, como é o caso do lírio da paz, que se ele estiver com muita sede ele fica todo desmaiado. Ou plantas que ficam com as cores pálidas, um verde muito pálido, muito apagado, normalmente sinalizam que estão com sede, que a rega precisa ser mais frequente. E atenção, não espere a planta dar todos esses sinais, porque é sinal que a planta já está estressada, ela já está sentindo muita sede. E quando isso acontece, além dela perder algumas folhas, podem morrer algumas raízes e às vezes a planta não se recupera. A era estrela, por exemplo, se ela seca um galho por falta de água, dificilmente ela vai voltar a brotar. Então fique atento e não espere que a sua planta desmaie antes de você fazer a rega. Sempre faça o teste do dedo para sentir a necessidade. Mas calma, vamos dizer que você esqueceu de regar o seu lírio e ele está lá todo desmaiado. Que atire a primeira pedra quem nunca deixou um lírio ficar com sede, não é? Então se por acaso isso aconteceu aí na sua casa, eu sugiro que você faça uma rega de imersão. É uma maneira de a gente dar um cuidado a mais para a planta no momento dessa rega. É bem simples, é só a gente colocar água dentro de um balde ou de uma bacia grande e afundar o vaso da nossa planta por alguns minutos. Até parar de sair bolinhas de ar. Aí é sinal que todo o substrato se hidratou completamente. Foi uma rega ainda mais em abundância. Só não faça essa rega com muitas frequências para que a gente não lave os nutrientes do solo sempre que o fizer. Então só faça a rega de imersão quando é uma situação de emergência. E sobre o horário da rega, você acha que tem a melhor hora para regar suas plantinhas? Na verdade sim, o ideal é a gente regar as nossas plantas pela manhã. No verão, o período da manhã é mais fresco, então quer dizer que a água vai evaporar mais lentamente. E nós vamos deixar a nossa planta hidratada por mais tempo. No inverno, quando a gente rega de manhã, a gente faz com que a planta passe durante o dia secando levemente aquele solo e ela evita de passar o período da noite, que é o horário mais frio, com o solo muito úmido. Mas como minha mãe sempre diz, melhor do que o horário certo é regar. Então se você não tem um outro horário, opte em regar quando fica melhor para você. Mas não deixe de regar as suas plantas. E sobre molhar as folhas, a gente pode molhar ou não? E aqui existem algumas variáveis, porque algumas espécies gostam e outras são mais sensíveis. Normalmente as plantas que são originárias das florestas gostam que a gente molhe as folhas nos dias mais quentes. Como as samambaias, as monsteras, as dracenas. Mas evite fazer isso com muita frequência ou deixar água acumulada nas folhas por um longo período para evitar problemas com fungos. Opte em borrifar água nas folhas da sua planta sempre pela manhã para que durante o dia essa água evapore. E se você estiver molhando as suas suculentas e molhar as folhas, também não tem problema. Só não deixe essa água ficar acumulada por longos períodos. Então se você regar durante a manhã, eu mesma rego as minhas suculentas usando a mangueira. E a água por cima não tem problema nenhum, porque durante o dia ela vai secar. Só temos que evitar que a água fique acumulada. Já as bromélias gostam e precisam que a gente coloque um pouquinho de água sobre as folhas, bem no centro da coroa. Para evitar problemas com a dengue, depois de uns 3 ou 4 dias você esgota essa água e só depois na próxima rega você torna a abastecer esse reservatório com água limpa. Mas ela é uma planta que gosta e precisa dessa umidade na parte central das folhas. E sobre os pratinhos, pode deixar pratinho embaixo dos vasos ou não? A gente nunca pode deixar água acumulada nos pratinhos para evitar dengue e também que a planta fique com o solo encharcado. Mas utilizar pratinhos auxilia para que no momento da rega a gente não faça uma sujeira por todo lugar. Eu mesma tenho pratinho em todos os meus vasos, eu rego todas as plantas até a água sair, ficar um pouquinho nos pratinhos e depois eu volto e vou eliminando toda a água que ficou acumulada. E atenção que existem alguns vasos que tem uns pratinhos acoplados e eles são tão discretos que às vezes você nem percebe que eles estão ali. Então fique atento, se você regou a sua planta, não escorreu água pelos furinhos, pode ser que o pratinho esteja acoplado. E aí é só você desencaixar para poder eliminar a água em excesso que ficou aqui. E o substrato? O que ele tem a ver com a rega? O substrato vai oferecer as condições que a planta gosta. Então se a planta gosta que o solo seque bem entre uma rega e outra, ele vai ter materiais que ajudam a drenar a água mais facilmente. Se a planta gosta que o solo se conserve levemente úmido, a gente vai acrescentar ao substrato materiais que retenham um pouco da água, como é o caso do musgo, da fibra de coco, dos chips de coco. Mas vocês sempre me ouvem falar que os substratos precisam ser levinhos e bem drenáveis para que quando a gente fizer a rega, a água possa escorrer com facilidade, evitando o encharcamento. Então atenção ao substrato que você está utilizando, se ele não está retendo demais a umidade e prejudicando esse processo da rega. E se você quiser aprender mais sobre como fazer o substrato correto para cada planta, eu vou deixar o link do vídeo que eu já fiz ensinando aqui na descrição desse vídeo, para que depois você vá lá dar uma olhadinha, porque é uma parte fundamental e que está diretamente ligada à qualidade e às regas corretas das nossas plantas. Já, já, eu vou molhar a minha coquedama, um arranjo com suculentas para te mostrar como é o jeito certo de fazer. Mas antes, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreva no meu canal. Para compartilhar é bem fácil, é só clicar aqui embaixo em compartilhar, selecionar o WhatsApp e enviar esse vídeo diretamente para a pessoa que você quer ajudar a aprender um pouco mais sobre as regras das plantas. Agora eu vou te mostrar na prática como eu faço para regar as minhas plantas aqui na florestinha. As plantas maiores, eu prefiro utilizar uma mangueira. Como eu tenho esse gatilho e a água só sai quando eu aperto, isso facilita muito esse momento. Como eu falei, eu vou sempre observando cada planta e a necessidade de regar cada uma delas. Se eu tocar o solo e o meu dedo sair seco, é sinal que eu posso regar. E se o meu dedo sair úmido, é sinal que devo esperar para regar aquela planta. Como o dia estava quente hoje, eu aproveitei para molhar também as folhas das folhagens que mais gostam. Já os vasos menores, eu opto em regar utilizando o regador, porque assim eu tenho maior controle da quantidade de água. As begônias, que são plantas bastante delicadas, eu evito molhar as folhas e só rego quando o substrato está bem sequinho. Muitas pessoas têm curiosidade em saber como eu rego as minhas jiboias, que estão numa parede alta. Eu posiciono uma escada e rego cada vaso, até começar a sair a água pelos furos. E como todos os vasos têm um pratinho para proteger que a água escorra, é bem fácil. O único trabalho aqui é ter que posicionar a escada. As minhas suculentas colares, como foram plantadas em suportes rasos, que têm pouco substrato, ele seca rapidamente. Então eu fico bem atenta para regas mais frequentes para eles. Para regar as orquídeas, você pode levar a sua planta para uma torneira e regar bem. Não tenha medo de colocar água, pois o substrato vai permitir que a água escorra rapidamente. Para regar uma coquedama, basta colocar água num balde e afundar a bola de musgo para hidratar completamente. Deixe por alguns minutos, espere escorrer o excesso de água e só então pendure novamente a sua coquedama. Para regar arranjos com suculentas, que são feitos em vasos sem furos de drenagem, primeiro de tudo, utilize um palito para saber da necessidade da rega. Regue em menor quantidade, já que não tem como o excesso de água escorrer. Esse é um tipo de arranjo indicado para quem tem mais experiência com as regas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo bem completo sobre as regas e que a partir de agora você possa entender melhor a necessidade de rega das suas plantinhas. Não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!